O núcleo de custódia da polícia militar vinculado ao Ministério Público do Distrito Federal esteve no batalhão de aviação operacional da PM para vistoriar o local onde o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, está detido. A visita buscou encontrar quaisquer tipos de privilégios concedidos a ele na instalação procedimento de segurança realizado com presos que possuem prerrogativas de funções. Além dos dois cargos executivos, Torres também foi delegado federal desde 2003. O resultado da vistoria foi que não há qualquer privilégio para Torres no local onde ele está preso. O ex-ministro aguarda a definição pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em relação à data para prestar o seu depoimento. Alguma novidade nesse caso, Serrão? Algum destaque que você queira trazer para a gente? Olha, o destaque é que essa prisão é abusiva. O ministro Anderson Torres não poderia ter sido submetido a essa vergonha. Não se trata de um criminoso. Ele pode ter até, você pode até considerar, vamos viajar na maionese, tá? Que ele cometeu uma falha como secretário de Segurança do Distrito Federal. Só que naquele dia em que aconteceu o ato bárbaro de 8 de janeiro, o Anderson Torres nem estava lá. Estava de férias. Não respondia diretamente pela segurança daqueles atos. Então, houve um exagero total em imputar a ele a responsabilidade por tudo aquilo de errado que aconteceu. Anderson Torres, no Ministério da Justiça, foi um dos recordistas históricos na apreensão de drogas. É um homem que ataca o interesse do narconegócio, o que o transformou em um inimigo de muita gente aí poderosa. Então, esse ponto tem que ser lembrado sobre o Anderson Torres. Então, esse delegado da Polícia Federal, repito, que até então nunca foi apontado nada de errado contra ele, não era um bandido, era um dos ministros de Bolsonaro, que até se vangloriava de ter uma excelente relação pessoal com ministros do Supremo Tribunal Federal, relação não só pessoal, como também institucional. E agora, esse personagem é tratado como um párea, como se fosse um bandido qualquer, preso. E vem até questionamento sobre se ele está tendo vantagens ou não na sua custódia, na sua prisão, num batalhão da Polícia Militar. Pelo amor de Deus, né? Esse tipo de questionamento chama a atenção de que nós realmente... A campanha que o Supremo Tribunal Federal vai fazer agora sobre essa questão da democracia no Brasil, a gente tem que mergulhar nessa campanha, que a luta pela liberdade desse país, ela tem que se intensificar de maneira muito séria, porque não se pode cometer arbítrios de nenhuma espécie, nenhum abuso de autoridade desse país. Piperno, eu vi alguns especialistas do ramo do direito levantarem alguns pontos em relação à competência de julgamento, que inclusive foi levantada na Operação Lava Jato em relação às ações dos juízes que, enfim, combateram ali a corrupção. E um dos aspectos que está sendo levantado é de que o Supremo Tribunal Federal não seria responsável por prender pessoas que não têm ou foram privilegiadas no caso de Anderson Toys. Paulo, é um tema sobre o qual não há concesso, porque, de fato, há pontos em que a atuação do STF é criticada, mas eu acho que também ficou muito claro que se não houvesse bastante rigor da Suprema Corte Brasileira e especialmente do ministro Alexandre Moraes, os acontecimentos de 8 de janeiro teriam nos levado a consequências ainda piores e até muito mais dramáticas para a nossa democracia. Segundo, o ministro Anderson Torres, ou então ministro Anderson Torres, teve a sua atuação bastante contestada por vários setores, especialmente no segundo turno, ainda mais naquele episódio do dia de 30 de outubro, quando ocorreram aqueles bloqueios em várias rodovias, enfim, bloqueios feitos pela Polícia Rodoviária Federal. E lá, muito se cobrou a atuação dele. Nesse episódio aí do Distrito Federal, é importante a gente lembrar que, de fato, no dia 8 ele não estava mais aqui, mas no dia 8, mas veja, ele acabou, inclusive, sendo demitido, destituído das suas funções por quem tinha acabado de contratá-lo, pelo governador Ibanez. O governador Ibanez, por sua vez, anda distribuindo acusações para todo mundo, tanto para o Exército quanto para a própria segurança lá do Distrito Federal. Eu acho, sim, que há um exagero quando se argumenta que ele esteja recebendo algum tipo de benefício lá na sua detenção e tal. Então, tudo bem, acho que quanto a isso, eu acho que esse exagero é abominável, para dizer o mínimo. Mas eu também acho que não há, por exemplo, algo... Eu não contestaria a prisão dele por tudo que vi até aqui. E mais, a partir do momento em que se decretou a prisão dele, logo depois foi encontrada aquela minuta lá na casa dele. Então, ele também tem que explicar aquilo. Talvez ele deva mais explicações sobre aquilo do que sobre os atos pelos quais talvez ele já não estivesse mais diretamente envolvido, embora a negligência da segurança do Distrito Federal tenha ocorrido, sim, no breve período em que ele foi o secretário. E, Lela, essa preocupação de alguns juristas, ela é legítima? Porque, segundo o que eu vi, inclusive, eles estão muito preocupados em que haja uma anulação do processo, como foi, inclusive, na Operação Lava Jato. Olha, Paulo, eu vejo esse fato totalmente distinto em relação à questão da Lava Jato. Nesse caso, nós temos uma investigação que ela tramita no Supremo Tribunal Federal, porque os atores envolvidos e a temática envolvida, ela é de competência do Supremo Tribunal Federal. Não se está tratando de investigações pontuais referentes à conduta de fulano ou de beltrano, onde aí, sim, você teria a investigação acontecendo no foro respectivo. Então, estamos tratando de uma única investigação que trata de um aspecto geral, este, sim, envolvendo atores de competência do Supremo, o que me parece totalmente diferente do caso da Lava Jato, onde você teve uma competência territorial totalmente fora dos fatos, quer dizer, Curitiba, onde você teve uma competência temática totalmente fora dos fatos. Então, você tinha casos de Petrobras e casos que não tinham relação nenhuma com Petrobras. Então, me parece diferente. O que eu gostaria de destacar, e aí eu concordo totalmente com o posicionamento do Serrão, é o de que eu não vejo justificativa para um elemento de prisão. Eu até compreendo uma eventual responsabilização de Anderson Torres na condição de secretário. Então, ele pode não ter pecado pela ação, mas, eventualmente, ter pecado pela omissão. Isso tudo tem que ser apurado, tem que ser analisado, eventualmente tomado alguma medida a calterar. Olha, Anderson Torres, a partir de agora você tem que voltar para o Brasil, não pode sair do Brasil, tem que se apresentar para um depoimento. Ok, sem problema nenhum. Agora, uma medida dura como a privação de liberdade, essa cultura da privação de liberdade, que é contra isso que eu me coloco, que eu vejo que a nossa Constituição, ela não permite isso, não deveria permitir. Isso se relacionando agora com esse episódio, se relacionando com o Lava Jato, e se relacionando com diversos episódios onde nós vimos isso na história recente do Brasil.